Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. O Tribunal Constitucional, através do Acórdão 268 de 2022, declarou em Constitucionalidade com força obrigatória geral de normas contidas na Lei nº 32 de 2008, que transpôs para a Ordem Jurídica Interna a Directiva 2006-24 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações. Especificamente, foram declaradas inconstitucionais a norma constante do artigo 4º, conjugada com o artigo 6º, e a norma constante do artigo 9º, na parte em que não prevê uma notificação ao visado de que os dados conservados foram acedidos pelas autoridades de investigação criminal a partir de um momento em que tal comunicação não seja suscetível de comprometer as investigações nem a vida ou a integridade física de terceiros. Por sua vez, a Directiva acima mencionada já havia sido declarada inválida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por acórdão de 8 de abril de 2014. Foi entendido que aquela possibilitava uma ingerência nos direitos fundamentais, no caso a vida privada e familiar e a proteção de dados pessoais da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Acresce ainda que, posteriormente, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu, no Acórdão de 21 de dezembro de 2016, que era incompatível com o direito da União Europeia uma regulamentação nacional que previsse para efeitos de luta contra a criminalidade, a conservação geral e indiscriminada dos dados de tráfego e de localização dos assinantes e utilizadores registados em relação à totalidade dos meios de comunicação. do direito constitucional português e do direito da União Europeia parece resultar o entendimento de que é proibida a conservação geral e indiscriminada de dados de tráfego e de localização dos assinantes e utilizadores registados em relação à totalidade dos meios de comunicação para fins específicos de investigação, detecção e repressão de crimes, independentemente da sua natureza. O armazenamento de dados tem de ser feito em território da União Europeia, questão que constitui um dos fundamentos do sumo do Tribunal Constitucional. Em segundo lugar, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia já disse que esses dados apenas podem ser conservados para efeitos de proteção do consumidor com algumas importantes exceções devidamente calibradas que o nosso processo legislativo deverá agora refletir. Por outro lado, estas bases das operadoras dependem do consentimento prévio e expresso dos utilizadores, que nos termos da lei pode ser retirado a qualquer momento. Também não incluem os dados da geolocalização que os agentes de investigação reputam de essenciais para certos crimes. E é discutível se se pode acrescentá-los, uma vez que a sua natureza é estranha aos fins comerciais e de proteção do consumidor. Foi por não se querer basear nas práticas dos operadores relativamente à conservação dos dados com vista à faturação e tratamento dos pedidos de informação dos clientes, que o Governo belga iniciou um processo legislativo subsequente ao Acórdão Digital Rights, que fosse claro e incluísse as garantias necessárias à proteção da privacidade. É fundamental sabermos ter em conta o diálogo necessário com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Isto porque, para além das duas decisões referidas e da decisão do Tribunal Constitucional que incorpora o parâmetro de proteção da jurisprudência europeia, há decisões subsequentes e em curso, como a que se aguarda agora relativamente à legislação alemã. Está também pendente uma queixa constitucional contra esta legislação junto do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Temos assim, em termos de direitos e princípios em presença, num quadro normativo que se quer dialogante, muito a ter em conta. Muito obrigada.